Hoje eu vim falar de um queridinho, pode entrar, Good Market. Olha esse espaço, um restaurante, café, emporo, panificadora e ainda pet friendly. É basicamente tudo que você imaginar, é um transformer da gastronomia. Eles abrem oito da manhã e eles ficam até umas dez da noite e tem um cardápio estilo café da manhã brunch o dia inteiro, que eu acho muito legal. Porque às vezes você não quer jantar, quer comer um negocinho e aqui é o lugar certo. Eu trouxe meu pai para um café da manhã e como ele é um homem muito clássico, ele foi no café com pão na chapa. A gente adora tomar café da manhã juntos, pão na chapa e zartén. Mas eu resolvi ser ousada e eu pedi esse chá do lado da casa e eu também pedi esse toast que vinha guacamole e ovo poché. Eu não sei se dá para perceber, mas essa tostada é do tamanho da minha cara. É gigante, parece um PF, é humanamente impossível comer sozinho. Mas ela estava muito boa, meu pai aproveitou para chuchar um pouco do pão dele na minha guacamole. A única coisa é que isso não é o ponto do ovo poché, né? Mas tudo bem, a gente desconsiderou esse fato. E como ninguém é de ferro, mais uma vez, a gente pegou esse bolo integral de banana com calda de caramelo. Achamos muito gostoso. Acho que foi um dos pontos altos do nosso café da manhã. E eu amo a parte de emporo deles, eles têm marcas que eu amo de paixão. Também tem parte de congelados e tem várias coisas legais para presente, como essas flores secas lindas. E também eles montam cestas muito legais. Vou ser sincera que eu acho que as opções da tal chá que eles vendem lá são mais gostosas que o chá da casa. E a maior dica de todas é esse cheesecake de Nutella. Vão lá, peçam, depois vocês voltam aqui para me agradecer. Obrigado. Obrigado.